Olá meu povo querido como que vocês estão hoje eu vim aqui ensinar vocês a fazerem gente que delícia uma bolachinha ou um biscoitinho ou mesmo sequilho de laranja que só leva um ovo e não vai manteiga ou seja uma receita econômica deliciosa com ingredientes fáceis que você tem aí na sua casa e eu já vou passar aqui para o vídeo deixa aquele joinha e padre para ajudar aqui no canal e se você não foi inscrito se inscreva eu insisto com vocês né para ativar esse sininho sabe o que é se você não ativa vocês não recebe os meus vídeos então assim que eu posso se você ativar você já recebe os vídeos da drin vamos lá então vamos começar a receita dos nossos biscoitinhos ou bolachinhas ou sequilhos como vocês quiserem chamar que leva somente um ovo e não leva nem manteiga gente vamos colocar aqui dentro o ovo aí eu vou vim colocar aqui também 120 ml de óleo de cozinha que vai deixar a nossa bolachinha bem massinha vou colocar também meia xícara de açúcar de confeiteiro se você não tiver na sua casa é só você pegar o seu açúcar refinado e bater no liquidificador vou colocar aqui meia xícara minha xícara de 240 ml eu tô utilizando meia xícara tá e colocar também uma colher de chá de essência de baunilha agora nós vamos mexer para formar um creme fechemos o início da nossa receita agora eu vou acrescentar aqui meia xícara de amido de milho e se é uma bolachinha ou um biscoitinho vocês dizem para mim no comentário que aqui em casa é uma briga eu falo bolachinha o marido fala que é biscoitinho como que vocês conhecem essas coisas aí na terra de vocês porque na minha terra bolachinha é doce e biscoito sempre é salgado conta aí pra mim e se é de laranja é lógico que tem que laranja né eu coloquei o amido de milho eu vou colocar aqui agora raspas da casca de uma laranja e vocês raspem até chegar na parte branca mas não raspa a parte branca não para não amargar e vamos dar mais uma mexidinha agora gente eu vou acrescentar aqui olha duas colheres de sopa de suco de laranja eu espremi a laranja com a própria mão tá mas é suco de laranja olha vou colocar duas colheres porque assim o ponto dessa bolachinha a gente vai dar com suco de laranja e com a farinha de trigo então de repente dependendo do tamanho do ovo né você vai precisar de mais suco ou de mais farinha então coloquei duas colheres de sopa de suco de laranja e vou começar a colocar a farinha de trigo eu tenho aqui duas xícaras de 240 ml de farinha de trigo e eu vou colocar aos poucos e mexendo vai chegar uma hora que eu vou ter que pôr a mão na massa vem comigo a massa já ficou pesada tá vendo então agora não dá mais para mexer com o fuê então agora é mão na massa gente vamos colocando a farinha aos poucos e vamos incorporando ela aqui na nossa massa ó acrescentar aqui agora uma colher de café cheia tá corresponde a mais ou menos quatro gramas de fermento em pó é o fermento de bolo mesmo e nós vamos mexendo junto aqui até dar o ponto da nossa massa coloquei aqui o restante da nossa farinha né que são duas xícaras de chá de farinha e agora a gente vai ficar dura é claro né nós vamos dar o ponto nessa massa com suco de laranja então vou colocar aqui olha mais um pouquinho corresponde mais uma colher de sopa e vou modelando aqui mexendo a nossa massa até ela dar o ponto e a hora que ela deu o ponto eu mostro certinho para vocês eu acrescentei gente mais umas seis colheres olha de suco de laranja e aí eu fui sovando a massa quando você acrescenta se fala nossa ficou uma meleca mas aí você vai sovando ela vai absorvendo o suco tá e aí ó fica uma massa gostosa de modelar não é uma massa dura ó bem molinha até ó mas ela não gruda mais na mão você vai sovando ela vai absorvendo o suco agora nós vamos enrolar as nossas bolachinhas ou sequilhos de laranja ou biscoitinho aí você vai modelar da forma que você quiser tá nós vamos modelar e passar no açúcar cristal outra forma fácil gente de você fazer a sua bolachinha de laranja ó é você fazer só uma cobrinha assim tá vendo ó e passar no açúcar eu tô fazendo a bolinha como vocês estão vendo ali na forma né eu faço uma bolinha assim ó depois eu tô vindo com a faca cortando essa bolinha assim ó dessa forma que vocês estão vendo e aí eu pego faço assim só em uma das partes só na parte de cima e coloco aqui eu tô com papel manteiga na assadeira mas se você não tiver ou não gostar de usar pode untar com margarina e enfarinhar com farinha de pico gente e as nossas bolachinhas de laranja ficaram prontas gente que delícia é uma delícia divina sabe aquele sequilho que derrete na boca imagina isso com um cafezinho café com leite tem para ninguém rende muito e olha só que gracinha que fica e deixa eu falar uma coisa aqui para vocês se vocês quiserem utilizar o açúcar refinado sem bater aí vocês vão me perguntar no comentário se dá certo dá só que a textura ela vai ficar assim um pouco diferente tá e ele vai ficar um pouco mais docinho aliás se você gosta de uma bolachinha mais docinha você pode também mexer no açúcar se você tiver coragem de experimentar a massa crua experimento aí você pode colocar mais ou menos açúcar dependendo do seu paladar mas é muito fácil fazer é delicioso e a minha cozinha ficou cheirando laranja coisa mais deliciosa do mundo e o vídeo de hoje foi esse compartilha aí com todo mundo que você gosta e que você ama que eu tenho certeza que vai amar fazer essa bolachinha e vai fazer para tomar um cafezinho da tarde aí com você um beijo enorme para vocês e até o próximo vídeo fiquem com Deus